Salve rapaziada, boia bem aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisei de mais uma batalha cabulosa Segundo vídeo do dia, mas antes de começar esse aqui eu peço encaradamente o seu like e a sua inscrição Porque todos os dias eu trago 3 vídeos família, tô numa correria absurda Hoje é minha última prova da faculdade, tá ligado? Então o semestre tá corrido Não sei se vou pegar DP, se vou ter que fazer prova substitutiva Tá uma loucura, tá ligado? Aquele ano também também é época de copa, então a gente às vezes vê o jogo E às vezes acaba não adiantando o que tinha que adiantar O Ana Rosa tá nas últimas edições do ano, então o baguinho tá louco Eu vou viajar pra aí ver o Nacional, então eu tenho que adiantar um monte de vídeo Tá foda família, além do mais, tô trazendo aí, além da aldeia, os vídeos do MC do Nacional Vejam, porque depois que passar o Nacional esse vídeo perde sentido, então eu preciso que vocês vejam esses vídeos Vou trazer a FMS também, calma o Butico aí Juninho E Compilation também, então mano, tá foda família Mil coisas, essa edição da aldeia aí foi da hora, pelo que eu fiquei sabendo Então vamos ver aqui, Guri, Black Jay vs Prado e Ravena 3, 2, 1 Música A diferença é que o rap é o sol, então o time todo o tempo está me coestindo. Calma a boca, cê tá de boca, minha rima é louca, eu nunca rinei de brincadeira. Eu não sou seu amigo, não sou seu inimigo, não sou nada, porque pra mim você sou minha lancheira. Eu estou feita, que você respeita o porra, aceita, o prato te mata e te respeita. Ainda tô tranquilo, que peso mil quilos, eu não sou iniciante, você nem me ataca, com a mão tá sacado, porque tá rimando com o atacante. É o atacado, o atacante, o cara que só rima na defensiva. Cara, eu tô aqui, eu não tô entendendo nada, por isso que pra mim você é um cusão. Esse é o prato, esse é o seu atacante, sei mais, nem gostei, você já teve a contusão. Eu vou fazer o bem. Você não acha o bem do homem, o meu parceiro é a sua lancheira, por isso que você é a lancheira, você vai passar fome. Sabe o que é, a sala é que nasce em outro país, eles hidromatam. Pelo do Brasil, isso não acontece, porque a brasileira não tem sido uma divina lata. Nossa, foda. 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 Caralho, Black Jay ganhou do Prado então né, que eles passaram de fase, pelo que eu soube. Ô Tolu, tá aqui de rima muito mano. Cê tem que reconhecer todos os dois, tem o melhor frio. A diferença, meu parceiro, tô pra evoluir com a joguete. Se você atirar, eu não vou cair. Eu pensei que só faltou vocês tirar ou me poupar. Alguém que ia botar cara quem queria me enfrentar. Vou contar pra decidir qual dos dois ia rima. Cê podia vir os dois, que mesmo assim eu ia pintar. Um, dois, um. Pode ir pra. E mesmo assim eu ia pisar. Só que eu vou fazer minha rima. Não vou propagar teta porque eu sou disciplina. Mas se precisar eu faço chacina. Me pisa. Eu sou pintar de loja e eu vou virar de pra cima. Cê tá metendo louco. Ae, ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Forte. Cê tá metendo louco. Cê vai tomar pipoco. Cê pode vir pra cima que eu vou pisar na sua cara. Ou melhor repensando, não vou rimar no seu corpo. Cê pode vir com rima que eu vou pisar na sua mão. Só que hoje você cai. O teu pé é sem caô. Me chama de casetai. O teu rima com amor. Na minha frente você sai. O teu é assim. O teu, meu chute, que te tem. Repite, boa, tá e gostou. Só que nem cê tá com dor. Por isso que cê sabe que o prato te amassou. Tá tudo igual, tudo igual. Porque cê entrou no berral. Enquanto cê tá com dor, cê vê que nós não tá com dor. Fala a boca. Ah, faz gritar, faz gritar. Uh, uh, uh. Cê tá ligado que eu faço rima que na disciplina. E eu vou isolando o cristal e dos poros. A dor que cê tenha na colona. Eu tenho insônia. Nas cicatins estão debaixo dos olhos. Vem morrer. Então fecha o olho. Tá ligado. Aê. Só fica a vista no olho. Porque cê não é de verdade. Olho despreparado que me enxerga a realidade. Minha dor é na coluna. Minha dor é nas respostas. O dia cê entende o que que é teu mundo nas costas. O que? Um! Essa última desperdição, hein! Mais guarda o seu melhor, hein! Muito equilibrado, hein! Tenho minha opinião já! Aí, terceiro round na casa! Difícil, hein! É a visão. É a visão da família. Tá fofo hoje. Aí, terceiro round na casa, certo? Aí, Jeraquia! Votação, votação. Do que começou? Parou no paladiva Simperek! Concordo, velho Eu já ia falar isso Tipo assim, cara, foi muito equilibrado E o Prado tava com a faca e o queijo na mão Tipo assim Ele podia ter ganho Ele podia ter ganho porque era a última rima Tá ligado? Era a última rima e Tava muito equilibrado, mas a última ele Ele deu uma ramelada Tá ligado? Mas é assim mesmo, cara A batalha é dia Sem falar que batalha de dupla eu não curto Muito por conta disso Porque é pouco que você consegue Desenvolver, porque às vezes você precisa falar Tipo assim, o terceiro, óbvio, né? Um V1 é igual a batalha normal Mas pra mim não aquece Saca? Se você pegar em quantidade de voltas, a dupla e individual É igual, mas a temática envolvente Ali é o... São muitas, né? São muitas variáveis É você falando o que você quer Mas a sua dupla Às vezes fala uma coisa que você não sabe Você tem que defender Aí os outros dois falando outras duas coisas Aí às vezes você tá com uma resposta pronta Mas aí o cara falou uma outra lá no imediato Que você precisa responder Você esquece da outra E no fim das contas você não aquece Do jeito que você quer aquecer No terceiro você vai um pouco mais cru É da hora também essa experiência A dupla ela te deixa um pouco mais Despreparado Pro ritmo que você cria, né? Então você vê que Demora umas duas voltas ali Pros dois dar uma esquentada No terceiro round, né? E se você pega a primeira volta do Black J E a primeira volta do Prado Ele começa aqui, ó Então, ó, vamos lá Black J, Prado, certo? Black J chega aqui Prado já chega aqui Só que na segunda O Black J faz isso aqui, ó Aí o Prado faz isso aqui Pá, empata Então a primeira volta do Prado Foi igual à segunda do Black J E vice-versa Então as duas primeiras voltas Eles se anularam Estavam extremamente equilibrados Na terceira Eles estavam aqui, ó Black J subiu Aí o Prado foi um pouquinho Bem, coisa bem pequena melhor Bem pouquinho melhor Estava aqui, ó Equilibrado Então assim Até esse momento Até a terceira volta Estava praticamente empatado A quarta volta ia definir Aí a quarta volta do Black J Foi, tipo, muito forte E a do Prado foi, tipo Um pouquinho, sabe? Por isso que eu falei Se ele acertasse um Fatality absurdo Na última Era, tipo, virava Porque tava assim a batalha inteira Tava aqui, ó Muito equilibrado Então Por isso eu volto no Black J Mas foi por bem pouquinho Mas muito foda Ver o Black J rimando na aldeia Cara, eu vou falar Tipo assim Posso falar com total convicção Ele é um MC muito bom, mano Ele é um MC que, véi Tipo assim Ele nem deve lembrar disso Mas É A minha primeira vez no Santa Cruz Foi na última edição De 2017 Tá ligado? Foi a primeira vez que eu rimei lá Última edição do ano Em 2017 Fui sorteado Era dupla Sorteado É a época que o Santa Cruz estralava Hoje em dia não tá tão da hora Mas Enfim Eu não vou entrar nesse mérito Porque Fico chateado por questões que Podiam ser resolvidas, né? Enfim Às vezes algumas coisas Acabam Sendo negligenciadas E Coisas que eram pra ser foda Acabam sendo perdidas Mas Não vou entrar nesse mérito Enfim Última edição de 2017 De Santa Cruz É a época que o Santa Cruz tava muito foda Black J Caiu de dupla Com Quem que era, véi? Não vou lembrar agora Mas eu lembro que ele foi o campeão da edição E Eu tava de dupla com o Danilo Que vocês não conhecem MC antigão aí A gente conseguiu chegar na semifinal E na semifinal a gente perdeu Pra ele, tá ligado? Se eu não me engano No terceiro round Eu acho que Foi eu e o Black J Eu não lembro, mano Tá ligado? Eu realmente não lembro Inclusive Deixa eu Até tirar uma dúvida aqui, mano Será que vai aparecer, mano? Não Não tem esse vídeo no YouTube Triste Triste Não filmava, né? Eu não ia lá Mas Cara Eu lembro muito bem do Black J Porque, tipo assim Fim de 2017 Eu ainda era muito iniciante E ele rimava pra caralho já Então o Black J é um moleque foda Que já tá em uma cota Legal Ele tá indo na aldeia E ganhando do Prado Que é um grande nome E na aldeia ainda, né? Muito foda Legal também o Guri Fazer essa dupla com ele Não sei se eles são parceiros Pelo visto Desconheceram faz pouco tempo Eu acho Mas eu acho muito legal Trazer pessoas novas pra dupla, né? Quando eu tava no rank da aldeia em 2019 Eu fiz isso, né? Eu trouxe o viajante Pra ir de dupla comigo Acho que é importante As pessoas que estão no rank Trazerem pessoas novas, né? Não fica sempre só aquele Aquela coisa mais fechada Eu entendo que dupla Às vezes a gente quer ganhar A gente quer pegar um cara muito apelão Que tá ali rimando toda semana Mas eu acho que é importante Você trazer pessoas apelonas também Que não são conhecidas, mano Então é muito legal isso que o Way fez Os quatro MCs rimaram bem Primeiro e segundo round Extremamente equilibrados Ravena, Prado, Black Jay e Guri Os quatro rimaram muito, mano Muito Primeiro e segundo round Muito equilibrados, mano Muito foda E o terceiro, que nem eu disse pra mim Do Black Jay Então assim Muita hora, mano Batalha boa, mano Isso é uma batalha de nível alto Tá ligado? Você pega ali, mano O primeiro round Que o Prado e a Ravena Mandaram ali Assim, mas ali A Ravena falou do Pô Desse menino de vira-lata, né? De fato, mano As pessoas jogam o maior peso Nas costas do Neymar Desmerece pra porra Vai ver nos outros países Cristiano Ronaldo É considerado um deus, mano Mbappé, mesma fita, mano Messi, mesma fita Lewandowski, mesma fita Aí aqui, mano Os caras ficam jogando Hate no Neymar Por quê? Porque o brasileiro Tem a síndrome de vira-lata, mano Tem a síndrome da grama do vizinho Tá ligado? Sempre mais verde Os outros países São maravilhosos Aqui nada presta, sabe? Eu fico puto com isso, mano Falta um nacionalismo Nos brasileiros Quando eu falo de um nacionalismo Não é uma coisa relacionada A patriota do Bolsonaro Não tô falando disso Mas do Brasil Ter mais amor ao Brasil, mano A gente paga muito pau pra gringo, mano Tá ligado? Eu fico puto com essas coisas, mano Tá ligado? Eu fico muito puto com essas coisas, mano Então isso, de fato Foi uma rima muito legal Que a Ravela mandou Mas o Guri também Trouxe alguns outros pontos Contra ponto do Neymar Que eu achei legal também Enfim Defenderam muito bem E a Ravela também brincou, né? Do Roberto Carlos Jogador Roberto Carlos Cantor, né? Foi esperta Black Jay mandou uma rima muito cabulosa também Enfim Os quatro rimaram muito, mano Os quatro rimaram muito Pra mim do Black Jay Guri 2x1 Mas os quatro representaram Batera da aldeia Muito foda Enfim Se eu não tivesse ocupado pra caralho Essa semana Eu tinha colado pra assistir Porque eu não sou muito de rima dupla Cês tá ligado? Eu só vou rima dupla na aldeia Se for um momento Que eu tiver muito na bala Assim, sabe? Quero pegar a vaga Pegar tipo vaga de ninguém, sabe? Imagina Eu sou sorteado E aí eu não tenho desempenho legal Eu não gosto disso, mano É por isso que eu nem colo tanto na aldeia Porque eu tô sem tempo pra focar E quando eu for lá Eu quero ir pra rimar bem, mano Eu não quero ir pra comer um sorteio Tá ligado? Porque muita gente aí Tá numa fase melhor que eu Acho que merece mais a oportunidade Tá ligado? Enfim Mas é isso, cara Batera é legal Satisfação total Black Jay, Guri Ravela e Prado Rimaram muito 2x1 Black Jay, Guri Do meu ponto de vista Salve pra aldeia Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Tamo junto Satisfação E é nóis